Fala pessoal, siga aqui, traz uma noite pra vocês um vídeo falando um pouco sobre o Bâmbaro. O Bâmbaro é uma serp bruta herbívora que foi encontrada na fronteira glacial do novo mundo. Você pode pensar que as palavras herbívoro e mortal não poderão estar na mesma sentença, mas não deixa essa criatura te enganar. Ele geralmente é dócil, mas quando provocado ele pode se tornar muito agressivo. Assim como a maioria das serps brutas, o Bâmbaro não tem as suas patas frontais bem desenvolvidas, mas em contrapartida ele tem dois poderosos chifres em sua cabeça, que tem força bruta o suficiente para carregar rochas gigantescas e troncos de árvores robustas sem dificuldade. Esses chifres também são sua arma principal em confrontos, e tem poder suficiente para arremessar um Beltodos pelo ar com uma simples virada de cabeça. Esse monstro possui em seu corpo uma pelagem grossa, que faz com que ele consiga suportar temperaturas extremas. Essa pelagem mantém a temperatura do seu corpo em um nível aceitável, fazendo com que mesmo em climas de frio intenso, ele esteja protegido. Essa serp não tem um habitat fixo e pode ser encontrada em diversos biomas, como desertos, florestas e planaltos, e até mesmo áreas de calor extremo. Porém, o Bâmbaro se tem preferência por lugares de clima morno para fazer seu ninho. O Bâmbaro não é um monstro apex, mas mesmo assim ele é bem territorial, e como seus filhotes geralmente são ovos fáceis de predadores carnívoros, ele sempre está procurando briga contra serpes que adentrem o perímetro de seu território, a fim de proteger o seu ninho. Ele é uma serpe bruta, e isso se transmite em sua força. O Bâmbaro não mede esforços para defender seu território, seja contra um Biotodos que queira se aproveitar de sua ninhada, ou até mesmo contra um temido predador bariote. Ele dificilmente deixa seu território sem uma boa luta. Essa serpe não tem um rival declarado, basicamente qualquer outra serpe que entre em seu território automaticamente se torna seu rival, e é um alvo em potencial. A caça desse monstro está em pesquisa no novo mundo, e a guilda ainda não tem informações suficientes para impor nenhum tipo de restrição. Essas caçadas ao Bâmbaro são em sua maioria feitas a fim de pesquisar o uso de seus chifres na fabricação de armas, e sua pelagem na fabricação de roupas e armaduras. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e... Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho